Quer saber quais são os maiores livros da minha estante? Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fler Delung. Pra essa nova fase do canal do Fleu, ainda no ano passado eu fiz uma lista de vários temas de vídeos que vão rolar por aqui agora em 2018. E nessas surgiu a ideia de fazer um vídeo com os maiores livros da minha estante, daqueles que tem tantas páginas que às vezes você fica completamente perdida na história e tem que voltar de uma parte pra entender ali o que que tá acontecendo. Quando eu fui selecionar os livros pra fazer esse vídeo, eu reparei que eu tenho uma quantidade considerável desses livrões, principalmente em se tratando da série Game of Thrones e dos livros do Tolkien. Pensando nisso, eu separei cinco desses maiores livros da minha estante e é sobre eles que eu vou falar nesse vídeo. Vem comigo! Começando com Toda a Luz que Não Podemos Ver, que é do Anthony Doyer. 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 Esse livro tem 528 páginas e a trama vai se passar na época da Segunda Guerra Mundial e vai unir as histórias de dois jovens de uma forma muito emocionante. O segundo livro que eu separei é Marvel Comics A História Secreta do Sam Ho. Eu comprei esse livro em 2016 também para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, que se você chegou por aqui agora e ainda não sabe, foi sobre o Capitão América. Esse livro tem 560 páginas e vai contar a história da Marvel Comics desde o início, quando ela ainda se chamava Timely Comics. Além disso, ele ainda vai trazer várias curiosidades sobre a produção de quadrinhos, passando também pelas eras dos quadrinhos norte-americanos, falando sobre os personagens da editora, que nós tanto amamos, e elencando algumas personalidades entre roteiristas e ilustradores que foram fundamentais para essa história. O terceiro livro é O Canto dos Segredos, da Tana French, que chegou por aqui através da parceria com a editora Roku. Esse livro tem 608 páginas e é o quinto título de uma série muito legal de suspense, mistério e investigação. Eu vou deixar a resenha completa aqui no box de descrições para você conferir. O quarto livro que eu separei é da Artana, do autor nacional André Bianco. Esse livro, que tem 784 páginas, é o maior desse vídeo e, com certeza, o maior que eu tenho em toda a minha coleção. E é uma trama de ficção científica muito bacana, que envolve outros mundos e raças alienígenas. A resenha completa também vai estar linkada aqui no box de descrições. E o último livro que eu separei para falar por aqui é um clássico, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Bronte. Eu ganhei esse livro já tem um tempo, de uma amiga muito querida, e eu até já falei sobre ele no vídeo de leituras que eu deveria ter feito, ainda não fiz, enfim, livros que eu ganhei e ainda não li. E a verdade é que eu fiquei parada no meio da leitura desse livro, porque eu fui inventar de ver uma das adaptações cinematográficas antes de terminar, e eu não agradei tanto assim. Ele tem 526 páginas e eu não defini uma TBR para 2018, mas eu espero concluir esta leitura esse ano. Eu acho que fé no pai que dessa vez sai. E é isso, esses foram os 5 dos maiores livros da minha estante, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do Fleur, que tem conteúdo novo toda segunda, quarta e sexta. E se você tem alguma sugestão, quer falar sobre esses livros, ou indicar um livro, filme, série ou quadrinho, deixe aqui nos comentários. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.